Eu vou mostrar quem é o melhor piloto da família. É o Mario, vamos lá na mesa. Agarre o seu Mario Kart Wii e aposte uma comida com a sua família e amigos. Ou porra online, encontra até 12 pilotos de qualquer parte do mundo. Escolha o seu personagem favorito do Mario Kart. Ou porra com o seu próprio Wii. Mario Kart Wii com Nintendo Wi-Fi Connection. Conexe-se e faça do mundo a sua família. Tchau.